Música Governante Balun sei que tic sai e a fulang março atina né Primeiro Ministro Kerala Senana Guzman promete a fulang março atina né e a parte se avalia desempenho serviços ira e a cada Ministério no CSAI Governante Balun cariclai a mudança baseira nesse serviço Cefi Governo Atolia Hirekne, o Finançor Romalo, o Presidente da República, Zera Mezorta e a Palácio Presidencial Itara Claran, a Quinta Ané E a março da Oi, eu lao, o que há de cada Ministério ralucida, 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 se é uma que ela ralou, lá serve, sai então, ele se luta para entender, mas cumpre Lógico, sai, é uma boa, mas tudo cumpre Povo, hile, ato halobotruma barraide, né Né, dunha, macá Compromisso do seu Governo, macadine, Presidente E, Presidente, moça, e ela, no in, ato, convoca o Conselho Superior de Defesa e Segurança Para, hale, a nova eleição, para, tine, idê, não, hale, saída, macá, o si, instituições de defesa e segurança, belé, halou, Onde protege, no fato, em, o de for, no fato, em mensagem, dia, para jovens, sida O Governo tem que preparar ou executar o programa Sirene B, for benefício para o povo Eu lembro, Presidente Agora, uma companhia do Aru e meu torrado, Rona Galai O Supremo Geral do Estado, aprova-teu, na bocina e outro O Governo ia, fulane, né Adiou malaram, adiou malaram Agora, macá, o Governo tem que preparar Para executar o programa Sirene B, Sirene Roussa, na total Há mais, em, a ordem Antes, nem, e a Loro, Rona, Rua, Rua, Fula, em Dezembro Sefe Estado, promulga, onde o Orçamento Geral do Estado Tinha, Rinho, Rua, 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 B6, Bilhão, Rua Afim, reta, na aprovação, e ao Parlamento Nacional Luciano Meral, a Dere de Semenes, de Amém Tinha, Rua, Rua, Rua